Limpa isso mais rápido, Leonor Sim, Sr. António Pensamento, até o cão é mais especial do que eu Limpa, limpa mais rápido, já! Âu-ão, quer mais fruta, mais fruta, Âu-ão Leonor, dá mais fruta, Âu-ão Ô Leonor, dá fruta ao cão, já! Que fruta quer? Âu-ão, quer uma banana, descasque-a, Âu-ão Porquê que me trata assim? Ah, desculpe, não pensei nisso Muito obrigada, António O António preferiu tratar bem a Leonor Adeus!